Só sei, só sei, só sei, só sei S 작은 or fraga You got a Sheet no need it The pool is floated The pool, she's like the city The pool is from behind him The pool is from behind him The pool is also broken BAMAR!!! É isso aí. Tchimkôr, para sair de novo. Para sair de novo. Para sair de novo, para sair de novo. Trap a commitment. Você sabe que eu estou me arrumando. Não tenho mais como isso. E quando eu estou me arrumando, está pronto. Mas você está como assim? Não, não tenho nada. Não, não... Minha me chama... Vou deixar meus olhos aqui. Minha para não se dizer? Amém. Não, não, não. Este é o outro lugar. Eu não sou importante. Eu não sou o pastor. Mãe de ver. Eu não sou o que eu sou. Você está no meu... Eu aprendi para o meu amigo. Eu aprendi para o meu amigo. Meu amigo, você vai querer, você vai para a casa. O que é isso? Isso é tudo bem, gente. Do que? Que você está fazendo isso? Foram-se. Que não. Eu não me lembro. Maruti. Prómito, Maruti. 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 E ae... Não, não, não. Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 não, não. 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 não não. 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 o que me né o meu irmão é uma mulher agora de la lanta rock é a 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL